O programa Saber Direito desta semana é com o professor Leandro Veloso. O curso é sobre Direito Administrativo. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet www.tvjustiça.jus.br Sou o professor Leandro Veloso e hoje, nesta nossa aula, vamos visualizar, vamos relembrar e vamos estudar juntos estudos sobre execução e fiscalização dos contratos. Nossos assuntos, execução e fiscalização dos contratos administrativos em especial. Bom, iniciando o nosso bate-papo, quando falamos de contratos públicos, a gente sempre tem que enxergar que esses contratos administrativos são aqueles contratos cujo objetivo é sempre proteção do interesse coletivo. Partindo desse pressuposto, esse interesse público ali alinhavado faz com que garanta um dever unilateral do Estado. Vamos, então, falar, vamos iniciar o nosso assunto falando um pouquinho sobre a fiscalização dos contratos. Já que a fiscalização dos contratos está aí vinculada à execução dele. Hoje, a administração pública, direta ou indireta, consegue fazer esses contratos administrativos licitados ou não. E esses contratos administrativos, eles, literalmente, são executados pelo contratado e devem sofrer fiscalização. A fiscalização dos contratos, ela se dá de caráter lateral. O Estado brasileiro, ao realizar os contratos, tem que e deve visualizar com toda a sua clareza e objetividade como o contratado está executando. Ou seja, a fiscalização é uma consequência da execução do contrato administrativo. Esse contrato administrativo executado pelo contratado vai ser fiscalizado por quem? Pela administração? Vai ter um gestor? Vai ter um gerente? O que vai, como funciona essa fiscalização dos contratos? A primeira ideia que devemos ter é que é dever da administração realizar uma fiscalização. O procedimento, o modo desoperante, o modo de operação desta fiscalização é uma fiscalização direta do contrato. A administração pública federal, a União em especial, detém de regras próprias, através de atos administrativos, tipo, exemplo, a nossa instituição normativa 02-98, que traduz ali conteúdo jurídico de fiscalização dos contratos. Procedimentos e mecanismos dessa fiscalização. Então, os estados e municípios e a administração indireta, seja autarquia, seja alguma fundação, seja alguma empresa pública ou cidade economia mista, deve delimitar regramento próprio de fiscalização. O que é fiscalizar? Fiscalizar é obedecer e visualizar ali no contrato o fiel cumprimento dele pelo contratado. A gente observa a fiscalização, seja na execução de um serviço, observando a entrada, a saída, as metas alcançadas, a execução dos pontos daquela atividade contratada. Vamos pensar num serviço de limpeza mais comum na administração, inclusive na natureza contínua. Esses serviços de limpeza, predial, vamos imaginar, como é que uma fiscalização pode acontecer? A fiscalização dos contratos, que muitos dizem que não acontece, mas tem que acontecer, tem que ser ali no local da execução. A administração pública, de acordo com a lei 8666, deve reobedecer, ter um preposto, ter um representante oficial naquele contrato, fisicamente falando, para executar a fiscalização. A fiscalização dos contratos está vinculada ao poder de polícia. O poder de polícia, no direito administrativo, é um poder, é uma prerrogativa da administração pública de restrição para o interesse coletivo. O poder de polícia é a prerrogativa base para essa nossa administração conseguir garantir a maior eficiência dos contratos públicos, garantir maior serenidade na execução dos contratos, garantir o maior melhor resultado dos contratos contratados, literalmente. O poder de polícia faz com que a administração pública, baseado lá no seu artigo 78 do Código Tributário Nacional, o poder de fiscalizar. E como já anteriormente falado, a fiscalização do contrato é unilateral. É uma cláusula exorbitante, é uma cláusula de privilégio, é uma cláusula que privilegia e garante prerrogativa ao interesse coletivo. Chamo sua atenção que a fiscalização dos contratos administrativos está amplamente vinculada a esse poder de polícia. A administração pública tem vários prerrogativos, tem vários poderes, mas a prerrogativa e o poder mais relevante na área da fiscalização dos contratos é o poder de polícia. Para fins didáticos, o poder de polícia é simples, é aquela prerrogativa que traz uma restrição, é aquela prerrogativa que traz aquela atividade de fiscalização. A fiscalização, fiscalização dos contratos, ela é uma atividade fática. O dever de fiscalização está inerente, basicamente, nos artigos 66, 67 e 76 da Lei 8.666. Essa fiscalização contratual, ela deve ser sempre realizada através de um fiscal. Como diz o artigo 67 caput da Lei 8.666, a gente enxerga que esse fiscal poderá ser acompanhado, poderá ter como auxiliar alguém contratado pela própria administração. Ele poderá ter um auxiliar, um assistente, ou um auxiliar de modo geral. A nossa legislação permite que este auxiliar, que este responsável por dar assistência a esse fiscal do contrato, seja até um terceiro, seja até uma pessoa não inerente aos quadros da administração. O mais importante é ter à mente que todos os contratos são fiscalizados. Como se operaciona essa fiscalização? A atuação do fiscal deve ser completa desde o início até a entrega final do objeto contratado. Essa fiscalização é uma fiscalização também, seja ela no local da prestação do serviço, seja na entrega, no recebimento da mercadoria, e também fiscalização de demais cláusulas contratuais, como, por exemplo, fiscalização na área da regularidade fiscal dos contratos. Todos os contratos, nenhum contratado pode ter contrato administrativo com a União, com os estados ou com os municípios, de acordo com o nosso artigo 95 da Constituição, se ele tem pendência fiscal. Traduzindo, se aquela empresa contratada tem problemas com o fisco, tem problemas com a receita federal, tem problemas, tem débitos fiscais, sejam elas de tributos federais ou vinculados a recolhimento de previdar da contribuição social do INSS, e também irregularidades no ambiente do fundo de garantia de seus empregados, essa contratada não poderá ser contratada, e se ela tiver problemas durante a execução deste contrato, que é o objetivo do contrato, essa fiscalização estará ali, dentro do contrato, garantindo, sim, esse poder de observar a regularidade do fiel, em especial, regularidade fiscal dos contratos administrativos. Ou seja, o contratado não pode estar devendo a União, não pode estar devendo aos estados, aos municípios, e, obviamente, não pode estar com problemas de um outro contrato com o próprio contratante. Exemplo, se o município fez o contrato número 1 com a empresa A, se no contrato 2, com a mesma empresa A, em outro local de serviço, ela tiver problemas, seja no ambiente de fundo de garantia, de tributos federais, ou de recolhimento de encargos sociais da Previdência Social, a gente observa que, neste contrato, a fiscalização será plena e aplicará as devidas sanções delimitadas. Agora, isso traduz uma problemática, isso traduz que o contratado poderá ter problemas de inexecução dos contratos. Por isso, quando pensamos na fiscalização dele, a premissa maior é o nosso poder de polícia. Bom, a atuação do fiscal, a atuação da administração, é uma atuação literal, é uma atuação em campo, é uma atuação na própria execução da atividade. A primeira ideia é que essa administração pública poderá delimitar regramentos próprios de contrat, de fiscalização. Traduzindo, ela pode garantir um mecanismo, um procedimento próprio para realizar essa fiscalização. Essa fiscalização administrativa é uma fiscalização, seja no fornecimento, no serviço, na alocação, e a fiscalização independe da vontade da outra parte. Ou seja, o contratado está sobre os efeitos dessa fiscalização, independente da sua concordância. O dever de fiscalizar é tão importante que traduz à administração uma segurança, uma segurança de que a responsabilidade do contrato é sempre do contratado. Se a responsabilidade é sempre do contratado, a gente tem como premissa maior que para o contratado cumprir o contrato, ele tem que sofrer fiscalização. Por isso, para que a responsabilidade do contratado seja exclusiva, como a lei quer, é necessário a fiscalização desse sistema, fiscalização desse objeto. A título de exemplo, A gente observa, de acordo com a instrução normativa 02, lá de 98, aqui da administração federal, da União Federal, o administrador, o fiscal e seus auxiliares poderão ter vários mecanismos de procedimento de fiscalização. Os procedimentos de fiscalização podem ser desde controle da folha de pagamento, necessidade de encaminhamento de certidões fiscais, tributárias, todo mês para a administração. A própria administração prevê a necessidade de comprovação do redorso fundo de garantia dos empregados daquela contratada. Ou seja, o administrador, o fiscalizador, estará lá atuando, perene atuando, em conjunto com essa administração, não na sua execução, e sim na fiscalização. A fiscalização dos contratos traz uma segurança, traz responsabilidade ao contratado. Interessante ressaltar que, de acordo com o próprio Estatuto Legislatório, se a responsabilidade do contratado para todos os fins civis, ambientais, contratuais e trabalhistas, na prática sabemos que vários prestadores de serviços não cumprem com o pagamento de seus empregados e, de repente, podem sofrer processos trabalhistas. Do que concerne a responsabilidade trabalhista dos contratos administrativos, a regra é que a responsabilidade é do contratado. A responsabilidade trabalhista é exclusiva do contratado. Excepcionalmente, o enunciado de súmula 331 do Supremo Tribunal Federal, do nosso TST, foi alterado. Essa súmula 331 foi alterada para quê? Justamente para garantir ao contrato essa lisura de que a administração pública não responde pela prestação de serviços do contratado. Se o contratado está prestando algum serviço e tem algum débito trabalhista em vigor, a responsabilidade é dele. Se a responsabilidade é dele, como que a súmula 331, o enunciado de súmula 331, pode atingir a administração pública sob o ponto de vista teórico, sob o ponto de vista técnico da administração? É simples. A súmula 331, ela só alcança a administração pública quando essa nossa administração, os nossos entes ou nossas entidades estão sobre os efeitos de uma chamada culpa em vigilando ou culpa em eligendo. Traduzindo, ou seja, culpa em vigilando é aquela auzenha, aquela culpa na vigia, na vigilância. Traduzindo, nós temos aí uma inobservância de um dever de cuidado na fiscalização dos contratos. Então, a famosa culpa em vigilando é essa culpa da ausência de fiscalização. Essa ausência de fiscalização ou uma fiscalização com falha. Logo, a súmula 331 do TST, que consagra a responsabilidade subsidiária da administração pública dos contratos de prestação de serviço prestados a terceiros, prestados por terceiros, faz com que a gente observe que ela será apenas subsidiária quando configurada a famosa culpa em vigilando. Além da culpa em vigilando, a gente também tem como requisito para essa responsabilidade subsidiária da administração na chamada culpa em eligendo, ou seja, culpa na eleição, culpa na escolha do contratado. Por isso, quando a administração pública, ao formalizar o contrato, como já vimos anteriormente, deve sempre escolher o melhor contratado. Por isso, temos o procedimento licitatório que vai albergar essa escolha do melhor contratado. Essa súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho faz com que a gente tenha como prisma dois requisitos que nunca devem ser observados. a administração nunca pode ter, não pode deixar de fiscalizar. Porque quando ele deixa de fiscalizar, pode se configurar naquele contrato, naquele momento, naquele procedimento daquela execução, uma culpa na sua vigilância. E se ele não fiscalizou corretamente, a administração pode ser responsabilizada subseiramente no assunto trabalhista, no direito trabalhista, no processo do trabalho, fazendo com que os débitos trabalhistas também podem ser cobrados da própria administração pública. Por isso, a atuação do fiscal é de alta relevância. Por isso, a atuação do fiscal, de acordo com o artigo 66, de acordo com o artigo 67 da lei 866 de 93, ela é de subimportância, porque cabe ao fiscal delimitar a execução e todos os reflexos do contrato. Não devemos esquecer que essa fiscalização do poder de polícia também está presente lá nas contratações diretas, nas contratações diretas por dispensa ou por inegibilidade. Não é porque eu tenho uma ausência de competição nos contratos por inegibilidade que a fiscalização não vai ocorrer. Na prática, sabemos que a administração pública brasileira direta ou indireta tem dificuldades de pessoal para fazer fiscalização. Muitos servidores ou muitos servidores ou muitos contratados de modo geral têm dificuldade na interação de seu pessoal com a própria representação da administração naquele contrato. O que é importante é que pelo princípio do planejamento, pelo princípio da legalidade, cabe a administração fiscalizar, se planejar para fiscalizar, se planejar para garantir a melhor execução do contrato. Isso faz com que essa administração pública, junto com o seu fiscal, junto com o seu auxiliar de fiscal, consiga ter a melhor execução do contrato. Lembrando que, em regra, as responsabilidades são sempre do contratado. ainda falando sobre fiscalização, a responsabilidade civil também é do contratado. Já que a responsabilidade administrativa é do contratado como regra, no ambiente da responsabilidade civil, também é do contratado. Como se diz aí fora, a terceirização na administração pública faz com que o Estado seja responsável? Não. A terceirização é a contratação pública. O vocabulário terceirização, às vezes, mal colocado no nosso dia a dia, faz com que pensamos que seja uma coisa ilegal, uma coisa ilícita, um mal feito na administração. Pelo contrário, a terceirização, a que é a contratação pública, ela tem esse enfoque, ela tem essa força de garantir mais eficiência para a administração. conforme José dos Santos Carvalho Filho, nosso grande doutrinador administrativista, podemos enfatizar que essa terceirização, ela tem como grande respaldo e eficiência. Nos contratos de terceirização, nos contratos de prestação de serviço, a regra é garantir maior eficiência para a administração. E quando a administração contrata um prestador de serviço, é para auxiliar a administração e não para estar no lugar da administração. Por isso que terceirização como regra é lícita. Logo, a fiscalização desses contratos ditos por terceirizados, que na verdade não são terceirizados, são contratos da própria administração, são contratos administrativos onde o interesse público está presente e o interesse pessoal é inexistente como regra, deve ser sempre atuado com maior vigor, com maior temor, garantindo assim que qualquer dano praticado pelos agentes, pelas pessoas que trabalham naquela empresa contratada, terceirizada, a responsabilidade civil também é da empresa contratada. Exemplos tradicionais de responsabilidade civil por danos, danos materiais, vamos pensar uma empresa contratada que causa um dano material a um terceiro, não importa se está, não vamos entrar no assunto, se está vinculado ao serviço ou não, se é realizado pela contratada na execução da atividade administrativa ali, essa empresa contratada responde pelos seus atos, responde pessoalmente, responde civilmente na contratação administrativa, a responsabilidade dela, regra, será subjetiva porque são serviços perante a administração. Esta responsabilidade civil dos contratos administrativos, do contratado perante terceiros, será de caráter objetivo, ou seja, a demonstração do dólar ocupa se o serviço contratado pela administração for relativo a serviço público. Muito comum esse tipo de contratação ali, ali no conteúdo de serviços públicos de saúde, de educação, onde a administração contrata para prestar esse serviço público. Aí a responsabilidade civil do contratado nesse assunto, se for na prestação de serviço público, será de forma objetiva, de acordo com 37, parágrafo 6 da Constituição. Por fim, quando pensarmos em fiscalização dos contratos, nós observamos a famosa fiscalização tributária dos contratos. A administração pública, como regra, não responde também pela ausência da regularidade fiscal e tributária dos contratos administrativos. Se uma empresa contratada não está cumprindo com as regras tributárias, ela vai sofrer uma fiscalização que vai até atingir uma sanção que veremos a seguir. Mas esta fiscalização contratual, esta irregularidade fiscal, garante a ela que quem responde pelos débitos tributários também é contratada. Mas a administração pública, a lei 8BME, prevê uma exceção. Que exceção? A chamada responsabilidade social dos encargos sociais. Se a responsabilidade for dos encargos sociais, a responsabilidade poderá ser solidária, ou seja, a administração pública e o contratado poderão responder solidariamente por dívidas vinculadas à responsabilidade social. O que que se vinifica essa responsabilidade social por parte da doutrina? Baseada na lei se consiste nos encargos previdenciários, ou seja, a responsabilidade social está no enfoque da responsabilidade previdenciária e essa responsabilidade previdenciária ela pode ter o caráter solidário porque a administração tem que zelar junto e fiscalizar o contrato, fiscalizar esse contrato justamente para garantir que toda a responsabilidade seja do contratado. Nesse sentido, vamos para a nossa primeira pergunta. A administração pública tem o dever de fiscalizar a execução de todos os contratos administrativos? Todos os contratos administrativos por qualquer prazo e por qualquer objeto devem ser fiscalizados pela administração desde o contrato de pequeno vulto, desde o contrato de pequeno valor, desde os contratos de pronta entrega, desde os contratos originários de dispensa, legibilidade e licitação até os contratos mais rotineiros da administração como os contratos de serviços contínuos ou contratos de natureza continuada. Em especial, os contratos de obras e serviços de engenharia cujo objeto envolve o maior número de pessoas, envolve o maior número de interesse e pelo poder de polícia baseado na prerrogativa da administração, todos os contratos devem ser fiscalizados. E por que devem fiscalizar os contratos? Porque a lei diz bem claro, a responsabilidade do contrato é do contratado. Por isso, a fiscalização é exclusiva do contratado. Lembrando que a fiscalização é feita pelo fiscal de um contrato, admitindo um assistente, um ajudante, e esse assistente, esse auxiliar, esse ajudante, pode ser um particular contratado exclusivamente para a administração. É lícito afirmar que cabe à administração contratar um terceiro para auxiliar a administração. Essa terceirização do assistente na fiscalização dos contratos é jurídica, é lícita e é permitida. Em resumo, cabe ao poder público para satisfazer o interesse público garantir o equilíbrio econômico financeiro, determinar a fiscalização fiel de toda a execução do contrato e também da sua prorrogação. Bom, ainda no assunto, no tema fiscalização e execução dos contratos, a gente pode chegar agora e pensarmos um pouco relativo à execução dos contratos de um assunto muito relevante. o assunto relevante que nós podemos enfatizar significa o seguinte, a administração pública contrata quem ela quer através de procedimento licitatório, no sentido de quem for o melhor vencedor da disputa ou nas contratações diretas por dispensa de legibilidade. Importante ressaltar o seguinte, de acordo com o artigo 72, lá do nosso estatuto solicitatório, a pergunta que não quer calar é, essa administração ela pode subcontratar? Durante a execução do contrato, ela pode realizar uma subcontratação? Vamos pensar. Os contratos administrativos, eles são vinculados a uma pessoa, ou seja, eu contrato uma pessoa jurídica. Se eu contrato uma pessoa jurídica, eu estou apenas contratando aquela vencedora da disputa ou não. Ou seja, os contratos são personalíssimos. Os contratos em latim são intuito personi, ou seja, quando eu contrato a empresa A, eu contrato a empresa A. Porém, dependendo do objeto licitado, independente sem prejuízo das responsabilidades do contratado, eu consigo delimitar a possibilidade de repente de uma subcontratação. O que é uma subcontratação? Subcontratação é uma terceirização parcial do objeto contratado. É uma terceirização realizada pelo contratado. O que é uma subcontratação? A subcontratação é quando o contratado parcialmente consegue subcontratar, ter um outro contrato com uma outra pessoa jurídica que não participou da disputa, que não tem contrato com a administração e que esse contrato é feito entre contratado e particular. A subcontratação pelo artigo 72 só pode ter o caráter parcial. Só pode ter o caráter parcial para obra, obras, serviços e compras ou fornecimento de modo geral. Se esse contrato administrativo, se esse contrato administrativo estiver vinculado a várias etapas da execução, essas etapas da execução podem ser de repente efetivamente subcontratadas. Quem subcontrata é sempre o contratado, que a responsabilidade é do subcontratado, é do contratado com o subcontratado. Vamos dar um exemplo muito comum em todas as cidades brasileiras, que é o serviço público de lixo. Vamos pensar na área do saneamento básico, na área do serviço público, na contratação administrativa para a coleta, para o transporte, para o deságua ou o desfazimento do lixo, do resíduo sólido comum, nosso residencial, e a destinação final. Posso dar o exemplo da seguinte maneira, a administração pode contratar uma empresa para realizar quatro atividades no mesmo contrato, quatro execuções do mesmo contrato, serviços de coleta de lixo, que envolve coleta, envolve transporte, envolve a desfazimento e destinação final do lixo. Na área desse serviço, de repente, naquele momento, naquele mês, naquele período, naquele semestre, em determinado município, está com um problema, aquela contratada está com problemas, por exemplo, de conseguir dar a destinação final daquele resíduo sólido. Então, ele vai e consegue subcontratar, contratar um novo aterro sanitário, um novo, como se diz, entre aspas, um novo lixão. Na verdade, pela legislação administrativa, são aterros sanitários para a destinação final dos resíduos sólidos. Então, a administração realiza o contrato e aí, desse contrato que prevê quatro execuções subdivididas na coleta e até a destinação final, de repente, ela permite a subcontratação da destinação final dessa coleta deste resíduo sólido. E aí, como é que vai ser o procedimento? Essa empresa contratada vai contratar uma outra empresa titular deste aterro sanitário. Ou seja, ela vai contratar uma outra empresa para garantir ali a destinação final do resíduo sólido comum residencial, que é o meu exemplo de agora. Como eu falei anteriormente, nesse exemplo, o contrato tem quatro escopos. Se o contrato tem quatro escopos, eu posso permitir subcontratação parcial desse contrato. Ou seja, no último escopo, destinação final. Essa destinação final pode ser no final, de repente, subcontratada pelo contratado para outro aterro sanitário. Isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que a subcontratação, ela está vinculada sempre ao objeto do contrato. Se ela está sempre vinculada ao objeto do contrato, eu não posso, a subcontratação não tem nada a ver com outras contratações que o contratado faz. Nesse contexto, é bom ficar claro que a subcontratação está vinculada, está restrita ao objeto. Se o objeto é serviço de coleta de resíduo sólido, a transportadora interna dos maquinários, a própria caminhão do lixo, como se diz aí fora, não é o objeto do contrato. Eu não estou contratando o caminhão, eu estou contratando o serviço para fazer a coleta. Então, ou seja, outros contratos que esse contratado está realizando, seja para dar auxílio ou para dar suporte ao contrato administrativo, isso não é subcontratação. Subcontratação, eu vou repetir, é sempre parte do objeto, do escopo do contrato. A lei 8666 permite a subcontratação, fazendo com que haja essa tríade, lembrando que a tríade se dá entre contratante contratante e contratado e contratado com subcontratado. O subcontratado só tem relação jurídica obrigacional com o contratado. Toda a responsabilidade do subcontratado é com o contratado. Toda a responsabilidade do contrato, da subcontratação é com o contratado. Então, eu, administração pública, não tenho nada a ver com isso. Eu, administração pública, União, Estados, Federal, Municípios, identidade administrativa, não tenho nada a ver com isso. Não me responsabilizo por qualquer problemas ou conflitos dentro daquele contrato subcontratação. Bom, esta é a regra. A subcontratação é apenas a possibilidade do escopo contratado ser executado por um terceiro que não foi originalmente contratado. Nesse contexto, a gente consegue visualizar que a subcontratação não se confunde com subrogação. Não se confunde com sessão de contrato. Muito importante porque, de acordo com a jurisprudência de E. Superior, Tribunal de Justiça e com a Fiscalização Nacional do Tribunal de Contas da União, a gente enxerga que é proibido, é defeso subrogação, sessão ou transferência de parte ou de todo um contrato administrativo. Inclusive, dos contratos anteriores à Lei nº 8666. Quando pensarmos em subcontratação, nós temos que pensar que não se confunde com a sessão nem com subrogação. Porque a subrogação ou a sessão do contrato, ela é uma terceirização do contratado. Uma terceirização, a subcontratação ou uma terceirização lícita, sessão, transferência ou a subrogação seria, na verdade, uma mudança de pessoa jurídica, uma mudança dos direitos e garantias e responsabilidades do contrato. A subrogação ou transferência ou sessão, ela é proibida porque vai mudar a pessoa jurídica contratada. Seria o contratado transferir as responsabilidades para uma outra pessoa jurídica que não foi objeto do contrato. Quando acontece esse fenômeno da subrogação, da sessão ou da transferência do contrato, é onde observamos uma ilegalidade. É proibido, é defeso, tecnicamente, sessão, transferência ou subrogação de qualquer contrato administrativo. Não podemos esquecer que esses fenômenos são lícitos no direito, na contratação civil, na contratação civil, de modo geral, subrogação ou sessão ou transferência, institutos civilistas, eles são permitíveis no direito brasileiro. No direito administrativo, na contratação pública, isso é proibido. Qual é a premissa maior? A premissa maior é o ponto porque os contratos são personalíssimos. se os contratos são personalíssimos, eles não podem ser transferidos a terceiros estranhos à relação jurídica, a terceiros estranhos a essa disputa anteriormente licitada aí pela administração pública brasileira. Não podemos também deixar de lembrar, temos que relembrar, que quando pensamos em subcontratação, pensamos na subcontratação na área da administração dos contratos públicos. Esses contratos públicos aí não se confundem com os contratos de concessão. Subcontratação não tem nada a ver com contrato de concessão. Contrato de concessão é apenas uma delegação e delegação não é subcontratação. Para isso, vamos para a nossa segunda pergunta. Pode ser admitida a terceirização dos contratos administrativos? Bom, primeiro, terceirização é um vocabulário utilizado lá no direito trabalhista. Terceirização de mão de obra, terceirização de serviços é um contexto do direito do trabalho, em especial da legislação trabalhista. Os contratos administrativos não podem ser terceirizados com o contexto do direito do trabalho. lembrando que esse vocábulo terceirização é sinônimo de contratação administrativa. Ou seja, o contrato já é uma terceirização, porque é um terceiro na administração pública. O que é proibido é a cessão subrogação, é a transferência do contrato para um terceiro que não foi contratado. Logo, a proibição da terceirização na administração, em primeiro lugar, é quando nós estamos transferindo a responsabilidade de um contrato para um outro à pessoa jurídica não contratada. Ademais, a terceirização ilícita nos contratos administrativos também está presente como proibido no conceito quando nós temos a prestação de serviço na atividade chamada atividade fim de uma administração pública. A atividade fim da administração pública é aquela que ela está executando. Se a atividade fim da administração pública é prestar serviço de petróleo e gás ou serviço de energia, as pessoas envolvidas naquele setor são vinculadas à atividade fim da empresa. esta terceirização da atividade fim da empresa para o direito administrativo não pode ser objeto de contrato administrativo. Com isso, a terceirização é permitida apenas quando se refere ao próprio conceito de contrato administrativo. O que é proibido em suma é a terceirização quando acontece a subrogação, sessão ou transferência ou quando acontece a famosa terceirização muito dita no direito do trabalho, a terceirização de atividade fim de uma empresa que de acordo com o controle externo é considerada ilícita. Na administração pública para a execução da atividade fim eu tenho servidor. Se eu tenho servidor, eu tenho regra servidores concursados. Por isso, aí sim, na atividade fim a jurisprudência vem determinando a sua ilegalidade. Partindo dessa nossa grande atividade administrativa, a administração pública consegue realizar vários contratos, vários contratos administrativos para vários objetos. Esses contratos administrativos que devem ser fiscalizados, como eu disse anteriormente, que devem ser sempre executados pelo contratado e que a responsabilidade é do contratado e que não te admite terceiros estranhos da relação jurídica, a gente chegou num monotópico relevante que é durante a execução dos contratos. Durante a execução dos contratos, a gente sempre enxerga o dever de fiscalizar. E quando nós encontramos uma irregularidade na execução do contrato? Quando estamos falando de irregularidade no contrato, estamos visualizando uma irregularidade na execução do contrato. É muito típico, de acordo com do artigo 195, parágrafo 3º da Constituição Federal, e com o artigo 55, inciso 13 da Lei 8666, a responsabilidade fiscal e previdenciária, ela deve ser observada 24 horas, como eu sempre digo, ou seja, a todo momento, a todo instante. No caso de uma irregularidade fiscal ou previdenciária, durante a execução do contrato, a gente pode enxergar o dever do Estado de aplicabilidade de uma sanção. Independente da aplicação de sanção, a consequência natural que nós podemos pensar é que, nessa contratação administrativa, nessa irregularidade, o administrado ou o público, de modo geral, deve, sempre pensa que a administração tem que reter o pagamento. Então, nós temos que pensar agora em caso de irregularidade fiscal e previdenciário no contrato, se admite-se ou não a retenção no pagamento. Assunto muito polêmico no direito brasileiro, em especial na esfera da contratação administrativa, mas vamos partir de um pressuposto lógico. Todo contrato administrativo, ele é executado pelo particular. Se na execução do contrato pelo particular com a administração, o contrato está sendo literalmente cumprido, traduzindo, serviço de limpeiro, serviço de vigilância, está sendo cumprido normalmente, mas a empresa não recolhe os tributos federais, não recolhe o fundo de garantia, ou não recolhe o nosso exemplo, recolhimento previdenciário, a execução está sendo feita, o objeto está sendo praticado, o que não está sendo realizado, de repente, é uma obrigação contratual. Mas não interessa, já que o Estado tem que fiscalizar, qual é a consequência desta irregularidade? A regra é, o Estado deve pagar pelo serviço executado, porque é proibido a retenção de pagamento. A aplicação de penalidade, das penalidades previstas que nós vamos ainda estudar, faz com que garanta que o contratado receba o que deve ter de direito. Então, as regularidades fiscais de previdenciárias não conseguem traduzir, não conseguem delimitar ali o conteúdo de possibilidade de retenção de pagamento. No Superior Tribunal de Justiça, no agravo regimental de 12 de março de 2013, recentemente, garantiu essa ideia de que é defeso, é proibido a retenção de pagamento, mesmo em casos de irregularidade, mesmo em casos de irregularidade fiscal ou previdenciária do contrato administrativo. Assim, esses contratos administrativos devem sofrer penalidade, o contratado poderá sofrer uma sanção, deverá sofrer uma penalidade, isso não impede, isso não aduz a ideia da retenção de pagamento. Bom, quando ainda falamos no assunto fiscalização dos contratos e na execução, como que funciona no contexto da possibilidade de subcontratação uma irregularidade fiscal e previdenciária? Como eu falei anteriormente, a subcontratação é a relação jurídica entre contratado e subcontratado. Se existe uma irregularidade nessa relação entre contratado e subcontratado, quem deve fiscalizar esse contrato é o contratado, não é o contratante ou a administração pública. Por isto, tecnicamente, a gente observa que na relação do contratado com o subcontratado alguma irregularidade, esta relação é uma relação privada. Na relação privada, retenção de pagamento ou sem retenção de pagamento não induz a lei a 8666. Ou seja, na relação privada, retenção de pagamento por descumprimento de cláusula contratual pode ser objeto de multa civil ou não, isso não afeta a administração pública. Em suma, a retenção de pagamento é proibida na administração pública na relação entre contratante e contratado e na relação entre contratado e subcontratado a retenção só vai ser permitida se houver cláusula contratual, porque aí é uma relação civil, aí é uma relação privada onde a administração pública não possui qualquer responsabilidade. Quando enxergamos a irregularidade fiscal ou irregularidade previdenciária advinda de uma fiscalização dos contratos, qual é a consequência natural dessa nossa administração? Qual é a consequência desta irregularidade apresentada na fiscalização? A regra é que a administração deve ou pode rescindir? Ela pode rescindir, porque no capítulo rescisão dos contratos, a gente enxerga a possibilidade de uma discricionalidade. Cabe à administração observar, no caso em tela, se vai ser importante, necessário ou não, apresentar uma rescisão. Apresentar uma rescisão do contrato em razão da inexecução desse contrato. Porque se possuímos uma irregularidade fiscal ou uma irregularidade previdenciária, já que a nossa Constituição exige que nenhum contratado pode dever o fisco, não pode estar inadimplente com o fisco, o contratado hora de administração, não pode contratar quem deve, logo, não pode manter um contrato para quem deve, para quem continua com inadimplência com a nossa, com o nosso fisco federal em especial. Destaco a todos que a jurisprudência dos tribunais regionais vem garantindo uma tripartição, uma repartição na área das irregularidades, na área das responsabilidades da administração pública. Bom, na âmbito da fiscalização, o contratado tem três instâncias de cumprimento fiscal e previdenciário. Vamos dar um exemplo. Uma empresa prestadora de serviços, ela tem como várias obrigações tributárias, seja no âmbito de imposto de renda, seja no âmbito de ICMS estadual, ou seja, a prestação de serviços específica na área do ISS. Traduzindo, ela tem responsabilidade fiscal federal, responsabilidade fiscal estadual, responsabilidade fiscal municipal. Importante você enxergar que dependendo do objeto contratado, aquela prestação de serviço apenas objetivará o ISS. Então, a fiscalização do contrato só poderá ensejar em dois aspectos. Quais aspectos? Os aspectos ali, seja no ambiente municipal ou do ambiente federal. Nesse contexto, a gente não pode, essa administração pública, determinar uma rescisão de contrato ou aplicação de uma penalidade que ainda vamos estudar, relativo a uma fiscalização estadual, já que naquele contrato só tem duas obrigações fiscais, a obrigação municipal e federal. Lembrando que na área da contratação administrativa, a responsabilidade previdenciária é para todos. aí sim, no ambiente previdenciário, já que o Estado é responsável solidário, pode ser responsável solidariamente, aí a fiscalização é realizada nesse enfoque para todos os contratos. Seja como for, no ambiente da irregularidade fiscal e previdenciária objetivada na fiscalização dos contratos, a retenção de pagamento em regra é proibida. Na retenção de pagamento, ela é proibida inclusive quando excepcionalmente encontramos chamados pagamentos diretos da administração. Bom, a nossa jurisprudência ela é inovadora, a nossa doutrina vem avançando cada dia que passa no conceito da fiscalização dos contratos, em especial nos contratos subcontratados, na fiscalização do contratante no subcontratado. Na relação da subcontratação, já que o Estado tem que executar aquele contrato e fiscalizar, a gente pode obedecer um fenômeno chamado pagamento direto ao subcontratado. Muitos autores criticam, a jurisprudência é nova nesse assunto, mas eu, como administrativista, posso afirmar que o pagamento direto do contratante a empresa subcontratada ela tem juridicidade, ela possui legalidade pelos seguintes aspectos. Primeiro, não há, não encontramos proibição legislativa desse pagamento direto na relação jurídica. A gente sabe que a relação do contratado é com o subcontratado, mas o recurso da execução é paga pelo contratante, porque se eu contrato a empresa A para fazer o serviço B e a empresa A subcontrata com a empresa C, o dinheiro vem do nós da administração pública. Então, cabe à administração pública a possibilidade deste pagamento direto. Primeiro, vai evitar um prejuízo para a administração pública. Segundo, não há proibição legislativa para tanto. E isso é importante a gente ressaltar, porque se eu estou fazendo o pagamento direto à subcontratada, quem deve fiscalizar é o contratante ou é o contratado. Nessa relação diferenciada da subcontratação, a responsabilidade continua sendo do contratado, a fiscalização continua sendo do contratado. Se a realização, a fiscalização continua sendo do contratado, o pagamento vem da administração, vai direto para o subcontratado, quem tem que fiscalizar é o contratado. isso faz com que acabe a administração fiscalizar o contratado. Nessa briga, nesse fenômeno de contratação, subcontratação, uns falam terceirização, o importante é você enxergar a premissa básica. Cabe ao poder de polícia que sustenta a fiscalização e a relação da fiscalização é sempre do contratante com o contratado. mesmo em casos excepcionais de pagamento direto, como o TCU já veio sinalizando a possibilidade. Desde que não haja prejuízo ao interesse público, pagamento direto está subcontratado. Desde que não haja prejuízo ao interesse público, desde que não haja prejuízo ao contrato, desde que seja para melhor adequação e execução desse contrato. E, uma vez que a legislação não proíbe, a administração pública pode fazer o que a lei manda, pode fazer o que a lei, não pode fazer o que a lei proíbe, pode fazer o que permite ou tolera vinculado a princípios. Por isso, a fiscalização dos contratos administrativos é do contratante no contratado e, inclusive, da relação da subcontratação. A administração paga o subcontratado, mas quem fiscaliza o contrato não é a administração e sim o contratado. Nesse contexto, a gente observa que a fiscalização é muito importante. Ela garante toda essa proteção ao interesse público, fazendo com que a administração pública esteja preservada por esse todo, esse mecanismo exorbitante na relação entre setor público e setor privado. Partindo dessa premissa, essa fiscalização administrativa, já que não se permite retenção de pagamento, a gente pode, de repente, pensar numa terceira hipótese, uma terceira consequência que na prática acontece muito, seria, de repente, além do pagamento direto, o pagamento direto aos empregados dos prestadores de serviços. Como regra, não se paga empregado de contratado, eu pago o serviço de uma empresa contratada. Em casos excepcionais, por exemplo, a União Federal delimitou o regramento da possibilidade remota e extravagante, da possibilidade de pagamento direto da mão de obra dos débitos trabalhistas em decorrência da inexecução de regras contratuais. Traduzindo, se o contratado não cumpre as regras trabalhistas na administração pública federal pela IN02 e sua normativa número 298 e suas alterações, garante que a União poderá realizar este pagamento para a satisfação dos créditos trabalhistas direto a estes empregados dos fornecedores. Lembrando que isto é em caso de inadimplimento, de inexecução e regra e isto só acontece de forma excepcional. Partindo dessa premissa, a gente tem que sempre ter em mente que a fiscalização é do contratado. Isso não se confunde com a fiscalização dos órgãos de controle, isso não se confunde com a fiscalização do próprio Ministério Público. Muitos pensam que o Ministério Público está aí para fiscalizar contrato. Quem tem que fiscalizar contrato é o contratado. Quem tem que executar o contrato é o contratado. Quem tem que fiscalizar o contrato é a administração. Quem tem que fiscalizar a administração são os órgãos de controle. Então, em suma, os órgãos de controle, Tribunal de Contas da União, Contraladoria Geral da União, no ambiente estadual, os tribunais de contas dos estados, os tribunais de contas dos municípios, fiscalizam a administração e se a administração realizou contratos corretamente e fiscalizou corretamente. Então, essa administração pública, além de dever de fiscalizar o particular, sofre fiscalização do órgão de controle. E esse órgão de controle, vamos pensar no ambiente federal, Tribunal de Contas da União, que está aí para fiscalizar sobre o aspecto administrativo, sobre o aspecto financeiro, sobre o aspecto contábil, em especial nos contratos públicos, a devida contratação, sua execução e sua devida aplicação de recursos. A fiscalização dos contratos também está presente no Tribunal de Contas perante os seus próprios contratos. Quando enxergamos os contratos públicos, a administração pública está em todos os lugares, o próprio Tribunal de Contas deve fiscalizar os seus próprios contratos, da mesma forma que outros órgãos, outros entes ou entidades da administração também devem fiscalizar os seus contratos administrativos. Lembrando que o Ministério Público, na sua função atípica ao realizar contratos administrativos, também deve fiscalizar os seus contratos. Lembrando que não é a prerrogativa do MP, do famoso Ministério Público, realizar a fiscalização de contratos alheios. A fiscalização que ela pode ser dada é, no máximo, no ambiente judicializado, ou seja, através de ações judiciais que garantam aí, de caráter preventivo, posterior, futuras fiscalizações contratuais. Uma demanda judicial pode garantir a outros órgãos ou entes da administração essa fiscalização preventiva, ou seja, olha, aquela decisão judicial determinou uma fiscalização, logo, você, município, tem que obedecer esse regramento. Por isso, a fiscalização dos contratos, baseado, mais uma vez, no poder de polícia administrativa, é de suma importância, inclusive, na relação da subcontratação, que fica-se bem claro que é na relação de fiscalização de contratante com contratado. Para isso, vamos agora para a nossa próxima pergunta. É possível usar a subcontratação e a cessão dos contratos públicos? É proibido cessão, subcontratação e transferência de qualquer contrato administrativo. Admite-se, no máximo, a subcontratação parcial do objeto contratado. Subcontratação parcial do objeto contratado é aquela parte do objeto que eu contratei, ou seja, relativo à atividade do contrato. Lembrando que subcontratação não é permitida quando estamos objetivando a atividade fim da empresa. A atividade fim da empresa subcontratada configura-se a atividade fim subcontratada como terceirização ilícita. Para isso, observamos a ilegalidade desse contexto. Por fim, não podemos esquecer que na área da execução dos contratos, na prática, nem enxergamos sempre contratos possivelmente com irregularidades na sua formalização. Então, nós encontramos um mecanismo, um exemplo prático muito comum, são os chamados contratos considerados nulos na administração pública. Em resumo, podemos observar que, de acordo com o nosso poder de polícia, compete aos contratos administrativos o dever de fiscalização da administração pública. Não existe administração pública sem fiscalização nos contratos. Não existe contrato sem fiscalização administrativa. É devido o Estado fiscalizar e responsabilidade exclusiva do contratado. Por isso, nessa aula de hoje, demos esse grande apanhado, esse grande estudo na área de fiscalização e execução dos contratos. Até breve, até o próximo encontro. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet www.tvjustiça.jus.br www.tvistiça.jus.br 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 www.tvistiça.jus.br